Olá, amados! Eu vim falar pra vocês que essas gameplays que vocês assistem aqui no canal do YouTube vêm da live, que eu faço no Facebook, fb.g.br yuca. A live agora tá com um novo horário, começando às 18h e indo até às 2h da manhã. Tem bastante coisa na live, solo Q, quadro com subs, podcast. Tô finalizando vários jogos de console, Switch, PS4, PC, tem tudo. Então, dê uma passadinha lá, você vai ser muito, muito, muito bem-vindo e um ótimo vídeo pra você. É nóis! Relaxa, já tá tudo planejado. Deixa eu deixar isso aqui. Tô indo, gente, tô indo. Não consegui comprar nada, né? A menina me matou andando. Já começou no bem. Ela me matou assim, ó. Incrível. Ai, aguarde, eu não quero testar essa arma. É boa pra quem dá HS. Você tá falando que eu sou ruim de HS? Não, tô falando. É isso que você tá falando? É isso que você tá falando? Parece que alguém assistiu um HS, poupou. Entra, vocês não querem pra gente. Mano, ai, meu Deus, velho! Aí ele matou todo mundo. Mano, o que aconteceu? Mas eu não entendi. Deixa eu jogar a pombinha. Ah, já matei ela. Tem um Aladdin. Tem um Aladdin. Eu vou plantar, me protege. Ai, eu não aguento mais essa menina, velho. Entra e mata ela ali. Mata ela. Ela matou todo mundo. A Dilma matou todo mundo. Vai, vai, vai. Ela tá na B. Eu tenho isso, eu preciso é entrar. Nossa, o robô fica cego também, velho. Não tem como plantar, calma. Minha minha pelas costas. Estelaram um fio. Pincel, me deram um tiro. Nossa, tem um cara aqui. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Eu sei que ela ia acertar, ó. Tem um banheiro aí. Pode ir, pode ir, pode ir. Ai, foi banheiro. Eu sei que ela ia acertar. Tem um banheiro aí, pode ir, pode ir. Vai, plantada. Instalando granada expansiva. Instalando granada expansiva. Magistrado. Bora. Corrida aposta. Mataram meu robô. Mataram meu robô. Eles vão temer. A jet na resi tá rushando, ó. É, eu tô aqui pra trás, Couto. Ah, tem uma pena. Então tá bom. A minha não tá do meu lado, tava do meu lado aqui. Ela tá vindo por aí. Por aí é fio, é difícil, sabe? Não é porque você tava apontando a arma. Última rodada, antes da sua arma. Não tem nada. Nossa. Ai, ai. Tem gente aí, ninguém? Ai, ai. Eu só beijo só. Tô desviando de todo mundo, velho. Tem uma aqui, ó. Fica. Ela tava aqui, ó. Tem uma torre aqui. Só nem pé. Ela tá lá no fundo, ali. Mano, eu fui jogar Rainbow Six ontem. Não desdiantou. Eu sou muito bom. Desmocaram aqui. Mano, a rainha da do jogo, né, mano? Entra no meu bombe, hein? Entra lá. Passa pela janela lá. Eu tô virando aí pra dentro. Vou jogar a granada aqui. Passou. É, tu não matou ela não, Rio? Ah, a Ryuka tirou a cara. Não, mas eu matei alguém, assim. Eu não sei quem. A Jet, ela entrou no ponto aí e tirou a cara. Não, a Jet, eu nem vi a Jet. Eu nem olhei pra cara dela. Ela tá dentro, eu dou a barata aí. Ah, que legal. Acho que eles não vão vir aqui, não. Tá, eles estão indo lá. Tá banhando. Tá banhando. Eu tô zoando a panique. Caralho, olha isso. Ele se mexendo, ele me deu a HS. Ele é o melhor. Último jogador vivo. Ela tá aí ainda? Ela tá bacana aí. Não vai, não. Não, não vai. Spike tá na A. Spike tá na A. A Jet passou. Já tá ruim. Já foi. Spike aqui. É, por isso que eu tiro. É, eu tiro o Shark também. Ah, minha arma caiu. Ai, peraí. Que isso, mano. Não, eu dei um headshot nele. Eu dei um headshot nele, que mentira. Eu dei um headshot nele, que mentira. Eu dei um headshot nele, que mentira. Tá aí, viu. Eu vou voltar lá. Eu vou voltar pra B. Encontrei. Passaram. Correta destruí. Contagem iniciada. Entra no laboratório. Não. Ela vai ficar presa na minha hoje. Ela ficou presa. Caralho, ela saiu. A mina é o que? Eu dei flash? Não, ela morreu. Ela despreia, mano. Ah, vale. Apareceu zero jogador retido. Apareceu como tivesse terminado. Nossa, mas aí... Não vai dar tempo. Ah, não. Não. Be quieta. Be quieta. Be quieta. Be quieta. Be quieta. Ah, ha, ha. So all my ladies who got a brother that doesn't treat them right. Put your finger right in his face and tell that man bye-bye. I'm too fly. I'm too fly. Bye-bye. 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 You're a little bit selfish.